Alguém já estávamos sequer na verdade, só chacando. Alguém já estávamos sequer na verdade, só chacando. Alguém já estávamos sequer na verdade. Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé cómo empezar No sé cómo será esta única De vivir esta vida ya sin fin Esta misma de los dos Soñamos com a luz e detalle Oh, te olvida Para volver a pensar Que se ajuda na vida Oh, te olvida E esse herido o coração Que chama a luz e afundador Venga, se olvida E esse herido o coração Que chama a luz e afundador Venga, se olvida E esse herido o coração 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 E esse herido E esse herido o coração E as vezes E esse herido Se não a luz Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Tchau